Dando mais um show de liberdade econômica, Javier Milley resolveu o problema dos aluguéis na Argentina em quatro meses. E tudo isso apenas diminuindo o tamanho do Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Javier Milley é um verdadeiro fenômeno que está virando o Estado argentino de cabeça para baixo. Para falar a verdade, nem mesmo o mais otimista dos libertários esperava um cenário parecido. Trata-se de um verdadeiro milagre econômico que se espalha por todos os setores da economia do país e que já começa a se refletir no bolso do cidadão comum. Não é à toa que o novo presidente da Argentina já acumula uma aprovação que ultrapassa os 60%. Nada mal para um cara que tem cinco meses de mandato dedicados exclusivamente a rasgar a cartilha dos estatistas para adotar uma brutal redução do Estado. Os efeitos das medidas corajosas de Milley não demoraram a aparecer. Na verdade, nós já estamos até acostumados com as boas notícias vindas da Argentina. Afinal de contas, o governo do Libertário conseguiu apresentar pelo quarto mês consecutivo um superávit fiscal, desta vez na ordem de 17 bilhões de pesos, o que equivale a 19 milhões de dólares. Isso aí já virou moda na Argentina de Milley. Aliás, segundo Luiz Caputo, ministro da Economia da Argentina, o superávit fiscal acumulado em 2024 até o momento é de 0,2%. Nada mal para um país que estava completamente quebrado até poucos dias atrás. É por essas e outras, portanto, que o próprio FMI precisou reconhecer. Javier Milley é mesmo o cara. Só que no meio de tantas notícias econômicas impressionantes, algo acabou passando despercebido. Pelo menos para quem não mora na Argentina. A questão dos aluguéis. Esse era um problema sério que castigava os cidadãos principalmente nas grandes cidades e que ficou ainda pior a partir da pandemia. Como aconteceu em vários países ao redor do mundo durante essa crise, a Argentina instituiu sua Lei do Inquilinato, também conhecida como Lei dos Aluguéis, que basicamente engessava por completo esse setor da economia do país. Trata-se da Lei nº 27.551, de julho de 2020. Esse texto legal, aprovado em tempos do kirchnerismo, aumentou a duração mínima de contratos de aluguel de dois para três anos, proibiu reajustes no intervalo de tempo menor que um ano e determinou que todos os aluguéis fossem registrados junto ao governo. Ou seja, o Estado argentino, na prática, proibiu a livre negociação de contratos de locação de imóveis. Tudo tinha que passar pelas regras do governo. Já naquela época, muitos especialistas apontaram os problemas óbvios que isso poderia causar. Contudo, a grande mídia brasileira celebrou essa medida, afirmando que ela não causava aumento de preços nem queda da oferta. Vai vendo. Imaginem só. É claro que esse cenário iria causar um prejuízo certo para os senhorios, uma vez que os reajustes frequentes foram proibidos num cenário de inflação galopante. Portanto, é desnecessário dizer que isso causou uma série de problemas para os argentinos. O governo impôs à população os incentivos errados em algo que era, na prática, um verdadeiro congelamento de preços. E como sempre acontece, tal congelamento levou a uma escassez generalizada. Não tinha mais imóvel para quem queria alugar. Além disso, os contratos pararam de ser renovados porque as condições eram inviáveis. Os senhorios passaram a preferir firmar contratos novos, com um preço inicial exorbitante, justamente para compensar as perdas futuras com a inflação. Pior ainda, muitos donos de imóveis simplesmente desistiram de alugar, dadas todas essas dificuldades. Quem já alugou um imóvel sabe bem do que eu estou falando. Inquilino dá trabalho, e não raras vezes, prejuízo. Se o valor do aluguel não compensar o risco, é melhor mesmo deixar a casa fechada. E foi exatamente isso que aconteceu na Argentina. Além disso, as pessoas simplesmente perderam o incentivo de investir em novos imóveis para alugar, ou seja, para aumentar a disponibilidade desses bens. Resultado? A oferta caiu bruscamente e os preços dispararam. Exatamente o oposto dos objetivos alegados pela lei estatal. É claro que esse fenômeno não é uma exclusividade da Argentina. Ele aconteceu nos últimos tempos em várias partes do mundo. Nós, inclusive, falamos sobre o exemplo da Alemanha no vídeo. Congelamento de aluguéis e estatização de apartamentos. Uma tragédia anunciada. O link está aqui na descrição. Só que quando Javier Milley assumiu seu cargo de presidente, ele não quis saber dessa presepada estatal. Milley foi eleito com a promessa de conferir liberdade econômica à Argentina. E ele não ficou para trás no discurso. Logo no seu primeiro decreto, ou melhor, no seu decretaço, o presidente libertário extinguiu por completo a famigerada lei dos aluguéis. Ou seja, a partir de 29 de dezembro do ano passado, os argentinos passaram a desfrutar de liberdade total de mercado nesse setor. Agora, os contratos podem ser firmados de maneira livre, entre as partes. Sendo geralmente estabelecidos por dois anos, com ajustes trimestrais. Aliás, o aluguel também pode ser estabelecido até mesmo em moeda estrangeira. Tudo para conferir mais liberdade para os pactuantes. Isso é muito bom para o senhorio e é bom também para o inquilino. Por isso, os resultados positivos dessa medida não demoraram a aparecer. Logo na sequência do decretaço do Milley, alguns veículos de mídia mais sensatos afirmaram que a revogação da lei poderia causar uma queda natural dos preços dos aluguéis. Poucas semanas depois, contudo, o que era apenas uma hipótese começou a se provar na prática. Um mês após o fim da fatídica lei kirchnerista, já se percebia na capital Buenos Aires uma visível queda nos preços dos aluguéis de forma geral. Naquela época, empresas ligadas ao setor afirmavam que a situação dos preços estaria normalizada em cerca de seis meses. Agora, decorrido o primeiro quadrimestre de 2024, já dispomos de dados mais bem consolidados a esse respeito. A Associação Única de Corretores de Imóveis da cidade de Buenos Aires divulgou informações impressionantes sobre o setor de aluguéis na Argentina. Durante os quatro primeiros meses deste ano, os preços dos aluguéis despencaram 34% em valores reais. Explicando essa definição, os preços aumentaram, sim, nominalmente em 19%. Porém, a inflação acumulada nesse período foi de 53%. Ou seja, a moeda se depreciou mais rápido do que o aumento dos aluguéis. Na prática, trata-se de uma redução de preços. Mas o que levou a esse cenário positivo? O principal fator foi mesmo uma maior oferta de imóveis. Estamos falando ainda de acordo com os dados da citada associação, de 166% de aumento nos anúncios de imóveis para aluguel desde dezembro do ano passado. Sim, a oferta quase triplicou nesse período. Isso significa basicamente que havia um estoque de imóveis represados pela lei anterior, algo que elevava artificialmente os preços. Apenas no mês de abril, a alta na oferta foi de 14%, e isso continua subindo, dando a certeza de que os preços vão seguir em queda. E isso tudo é muito simples de entender. Com o retorno da flexibilidade nos contratos, cláusulas mais interessantes para as partes podem ser pactuadas. Isso incentiva a disponibilidade de mais imóveis para o aluguel, porque os senhorios se sentem mais seguros com essas condições. Por sua vez, essa maior oferta reduz os preços, enquanto a estabilidade econômica advinda de outras medidas do governo Milley, junto com a redução da inflação, fazem com que as pessoas confiem mais nesse setor econômico. Resultado? Os preços vão continuar caindo porque a oferta vai continuar subindo. É a mágica do livre mercado acontecendo diante de nossos olhos. Não foi preciso conceber e aprovar nenhuma lei mirabolante. Javier Milley apenas revogou a intervenção estatal e deixou a sociedade mais livre para agir por conta própria. E adivinha só, isso deu certo e muito rápido. Os senhorios estão satisfeitos com essa liberdade, os inquilinos sem dúvidas gostaram do fato de que agora eles conseguem alugar um imóvel, inclusive com preços mais acessíveis. Tudo o que foi causado pela intervenção do Estado se corrigiu com o fim dessa intervenção. Veja, portanto, que Javier Milley está usando o Estado para fazer a única coisa para a qual o Estado presta, reduzir de tamanho e parar de atrapalhar o livre mercado. Na medida em que as pesadas intervenções dos governos anteriores vão sendo derrubadas uma a uma, a sociedade argentina volta a se reerguer. O povo argentino é grande e forte e basta que a pesada bota estatal seja levantada para que a população busque o retorno aos tempos gloriosos de uma sociedade livre e próspera. O presidente libertário adotou a estratégia certa. E o melhor de tudo, fez isso muito rápido. No mercado de aluguéis e em tantos outros, as maravilhas da liberdade econômica se tornam cada vez mais visíveis. A Argentina de Javier Milley se transforma com velocidade em um dos mais formidáveis estudos de caso econômico que já tivemos, especialmente em se tratando de recuperação econômica. Na medida em que os resultados aparecem, fica cada vez mais difícil negar os benefícios que o livre mercado pode proporcionar. Enquanto no Brasil, Lula segue o seu intento de tornar o Estado cada vez mais obeso e interventor, e nossos irmãos seguem a passos largos no caminho oposto. Em pouco tempo, pouco mesmo, seremos capazes de comparar os dois cenários, de forma muito clara. E eu já posso adiantar para você, meu amigo. Nós, brasileiros, teremos que admirar as maravilhas do livre mercado olhando pela janela, para o quintal do nosso vizinho. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia Com K. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado. E aí Obrigado.